Olá, galerinha! Mais um vídeo no canal e mais um vídeo de looks da semana pra vocês! E voltamos aqui pro meu quarto e espelho novo. Eu acho que a galerinha aqui, não sei, dos looks da semana pelo menos, não tinha visto ainda. Ganhei do meu excelentíssimo marido de aniversário de casamento. Eu não dei nada. A gente não ia se dar nada. Ele que me deu e eu acho que ele colocou aniversário de casamento. Enfim, eu ainda não sei. Quero testar, inclusive, gravando pra vocês, vendo como que vai ficar. A posição, eu tenho a opção de colocar ele um pouco mais pra cá e deixar o fundo daqui aparecendo. Não sei. Eu vou fazer uns testes ainda pra ver onde que ele vai ficar exatamente. Aqui era meio que comum de ficar varante, sabe? Parece bastante um banheiro. Eu não sei. O que vocês acham? A opinião de vocês? Vocês gostam, sim, que aparece a parte do banheiro? Vocês acham, ah, não, Amanda, tá poluindo. Vamos dar um mar, né? Um 360 pra cá, que aí aparece mais móvel. Fica melhor. Digam a opinião aí que eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? Eu estou aberta aí a opiniões que eu realmente... Eu vou testar, né? A gente tem que testar, não tem o que fazer. Bom, hoje é terça-feira. Segundo eu fico em casa, como basicamente toda segunda-feira. E hoje eu vou sair pra gravar conteúdo pra vocês, né? Que já estou em falta. Vocês me dêem um desconto porque ainda estou inchada, meu intestino não voltou ainda da viagem. E... Três quilos, né, galera? Ganhamos três quilos, então eu não tô grávida, tá bom? É só, só, só três quilos mesmo que eu ganhei de muito hambúrguer e pizza, tá? Bom, look de hoje, ele é essa saia maravilhosa que eu amo, da C&A. Não tinha usado ainda, mas eu tô apaixonada nessa estética, né, de saia reta, longa. Coloquei com essa papete, minha papete do ano passado, gente. Da Arezzo, ano passado eu retrasava, agora nem lembro. Da Arezzo, que eu adoro, bem basiquinho assim, sabe? Dourada. E aí, complementei com esse coletinho da Shein, de botões. Eu... A gente tem código de desconto, só não sei se ele tá ativo, gente, na Shein. Eu preciso... Eu vou testar e vou ver o que tá rolando com ele. A Carreis disse que, às vezes, tipo, você usa só uma vez e aí depois você pode só usar no outro mês. Eu nem sabia dessa treta, eu preciso perguntar pra saber, tá bom? Mas coletinho da Shein, gostei, gostei que ele tem o botão encapado, vestiu bem. Eu acho que eu peguei, se eu não me engano, tamanho M, tá? Quase certeza. E a bolsa, pra combinar, né, nesses tons, peguei essa bolsa baguete da Arezzo. Que eu gosto bastante, mas não sei se tá vendendo mais, gente. Ela esgotou bem rápido. Essas bolsas aí, estilo JWP, né? Boa. Estou com essa pulseira dourada, de correntes lindíssimas. Esse brinquinho douradinho também. E é isso, gente. Make básica, lookinho da terça-feira. Alguém fazendo alguma obra aqui, né? Bom, enfim. Hoje, quarta-feira, meu look básico. Eu sei que muita gente não vai gostar, mas assim, eu queria um look básico. Vocês sabem que o básico, 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 não faz muito parte do meu rolê, né? Então, eu fui atrás do meu básico. E este é o meu básico. Comecei pela calça jeans, eu falei, meu Deus do céu. Calça jeans e brusinha só, pra mim, não vai rolar. Tênis, também não acho que é o que eu queira, né? Eu gosto de trazer ainda sempre um toque fashionista. Então, eu vi muita gente usando o cinto por cima de camiseta. Eu falei, bom, acho que é um rolê fashionista. Vou usar. Coloquei este cintinho aqui. Essa muscle tee é da Zara. Do ano passado ou retrasada, não vou lembrar. Coloquei meu Crocs. Pra fazer, né? Esse ar mais fun e estiloso. É, eu vou fazer... Eu fui, já fui, tá? Já fui no correio. E fui levar meu cachorro no veterinário. Tome no veterinário. E agora, eu só vou fazer a minha drenagem e reiki. Então, é bem tranquilinho mesmo, tá? Não tem que botar toda montada. A calça jeans é reta da C&A. E... É isso tudo, já falei, né? Tá. E a bolsa é a porcinha nova. Eu já mudei a altura dela. E eu não sei se tá bom ou se precisa tirar mais. Mas aí, eu vou ter que tirar as argolas aqui. Ou tentar dar um ajuste aqui. Mas eu tô no máximo da altura dela. Já achei que ficou bom. Mas ainda tô pensando. Talvez seja... É, não sei, gente. Acho que tá bom já. Estou aqui pensando. Bom. E é isso, gente. Maquiagem também seguindo o mesmo mood. Bem básico. Só corretivo. Blush. Nem passei pó pra selar. Eu adoro assim. Tem pó, sabe? Mas o pó ajuda a durar mais, né? A gente não ficar carimbando por aí a cara. E é isso. O espelho eu não sei se eu tô curtindo. Talvez eu tente... Em algum desses dias, espero. Eu tente fazer alguma mudança e trazer ele pra cá. Pra gente testar aqui. Pra ver se fica mais interessante. Acho que tá parecendo muito banheiro. Não sei se eu gosto. Pra quem achou que a obra deste prédio ia acabar quando eu voltasse de viagem. Eu. Não acabou. Ai, gente. Haja paciência. Eu vou te falar. Só acaba com a vida da criadora de conteúdo. Mas enfim. Vamos ignorar esse fato. E vamos para o look de hoje. Hoje é sexta-feira. Sextou. Estou toda de mindset da C&A. Já usando o meu samba. Inspired preto. Porque eu sei que vocês estavam doidas. Põe o meu nome do Instagram. Estavam doidas pra ver já. Eu fazer um lookinho com ele. Já vim super inspirada pelas nova-iorquinas. E gostei. Gostei bastante. Eu tenho um pouquinho mais de facilidade de colocar coisa escura, né? Um tênis escuro. Quando eu trago alguma coisa mais escura também. Então, já pensei nessa minha dificuldade. Que é uma bobagem, tá? Poderia ter colocado escuro, claro. E escuro aqui. Pra fazer uma ligação. Alguma coisa assim. Mas eu tenho um pouquinho mais de dificuldade. Então, eu fui na minha zona de conforto total. Tá? Que é o tênis. Aqui preto. Samba Inspired da Mindset. Com essa saia acetinada azul marinho. Maravilhosa. Também da Mindset. E essa regatinha de tricô. Também da Mindset. Que eu adoro. Eu tenho de várias cores dela. Essa bolsa é a bolsa nova. Eu tô começando a levar tripé. Eu comprei um tripé para viagem. Que tá sendo muito útil na minha vida de blogueira. E aí, eu vou começar a levar ele ao invés do outro suporte que eu tinha. Que eu colava no espelho. Vamos ver, né? Vou testar hoje. E vou ver qual que eu prefiro. Agora eu tenho escolhas. Eu tenho alternativa. Minha bolsa um pouco maior para carregar. De qualquer forma, eu preciso de uma bolsa maior, né? Que os dois, eu preciso de um pouco mais de espaço. Da Steve Madden. Lindíssima. Que eu comprei na viagem. Coloquei esses colares. Esse colar, esse aqui é da C&A. E esse daqui eu não faço ideia de onde seja. Eu já tenho tempo. E coloquei esse brinco aqui. Que eu acho que é da Arfi. Se não me falha a memória. Aí eu pego um pílico novo que eu truquei. E é isso, gente. Gente, este é o lookinho doce. Estou para ir trabalhar mesmo. Para fazer a gravação para vocês. Mais um dia. Mais um look. Gente, hoje vocês vão ter que ter paciência comigo. Estamos sem a luz do espelho. Porque está sem energia aqui hoje. Então, assim, desde ontem. Uma cinco e meia da tarde ficou sem energia. Tomei banho gelado. Não lavei o cabelo. O cabelo também não está dos melhores. Era para eu ter lavado o cabelo ontem. Então, assim. Estou sem energia para também finalizar ele. Então, ele está do jeito que ele acordou, basicamente. Penteei. Estou tentando dar um volume aqui na mão. É o que está tendo para hoje. A camiseta está um pouco amassada. Eu sei. Mas não tinha como passar. Então, assim. Seis. Dão desconto para mim, por favor. Tá? Que eu estou dando o meu melhor. Inclusive, estou indo para minha mãe. Porque minha mãe está com energia lá. Para eu poder ficar. Porque eu estou com 20% de celular. Daqui a pouco estou sem celular. Não consigo falar com ninguém. Não consigo chamar um iFood. Não consigo me alimentar. Aqui é non andar. Tudo mais difícil. Bom, enfim. Vocês não precisam saber disso. Mas é isso. Ah, outra coisa. Eu vou ter que ter um pouco de paciência com vocês. Ou vocês comigo. Porque eu sinto que vocês talvez não vão gostar tanto, assim, dos meus looks. Mais. Porque eu estou cada vez mais querendo trazer o meu traço moderno. Vocês sabem, né? Traço moderno, eu acho que ele tem muito do esquisitinho, do diferente. Eu sei que não é uma coisa que agrada todo mundo. Então, tentem absorver alguma coisa de bom para vocês, tá? Mas eu encontrei o meu jeito de usar calça jeans. Ai, gente. Eu estou muito animada. Ai, inclusive, antes disso, vocês gostaram do espelho onde ele está? Eu achei que ele ficou bom. Vocês não acham? Eu achei que ficou uma visão mais interessante. Eu preciso dar uma arrumada nessa bagunça aqui. Concordo com vocês. Mas, tipo, eu vou dar um jeito nisso. Acabei de mudar só para ver como ficava. Mas acho que eu gostei. O que vocês acham? Me digam também nos comentários como vocês preferem. Coloquei uma votação lá no Insta. E aí vocês também votem. Principalmente aqui no Lux da Semana. Vocês que mandam, né, galera? Bom, enfim. Encontrei o meu jeito de usar calça jeans. Estou apaixonada nesse jeito. Que é papete. Ai, gente. Tem gente que não gosta de papete. Eu amo papete com várias coisas. Inclusive, me segura. Verão. Vai ser papete. Chinela esquisita. E é isso. É basicamente o que eu tenho também. Eu não gosto muito de sandália. Ou então, quando eu quiser colocar uma botinha. Que eu sou a pessoa que usa botão no verão, né? Botinha, tênis. Mas eu não tenho muitas variações, né? Tá? Escarpã até trouxe. Mas acho que eu não me vejo. Não sei se eu usaria com calça jeans. Eu quis trazer muito escarpã. Escarpão, sabe por quê? Eu acho que pra usar com bermuda. Pra mim, bermuda vai super bem com escarpã. Dentro do meu estilo. Porque senão ele fica... Não fica muito no meu estilo, sabe? Eu acho que é onde ele traz um traço moderno. Mas com a calça jeans... Pode ser também. Pode ser também. Mas hoje não cabia um escarpão. No caso. Vai depender, acho que talvez, da situação. E eu amei isso daqui. Com uma camiseta oversized. Então essa aqui... Eu procurei mesmo uma camiseta que não fosse exatamente no meu tamanho. Pra não ficar muito justinha. Essa daqui é um M. Então poderia ser um M. É um G que eu tenho aqui. Eu não tenho muitas. Preciso começar a adquirir aí. Camisetas um pouco maiores mesmo. E eu amei isso daqui. Achei que ficou super descolado. E acho que uma coisa que ajudou muito também. A deixar arrumadinho. A não deixar... É... Tão desleixado. Foram os acessórios. Eu carreguei nos acessórios. Você vê? Que é uma coisa que eu amo. Eu tenho um pouco às vezes de preguiça de colocar. Mas cara, eu acho que eu fico muito bem de muitos acessórios. Sabe assim? É... Vamos lá para os créditos. Papete. Renner antiga. Não tem nessa coleção atualmente. Tá? Calça jeans... É... C&A. Que eu usei essa semana. A mesma que eu usei. Estou terminando de sujar mesmo. Exatamente isso. A camiseta do Pato Donald. C&A também. Eu acho que não tem mais. Foi daquela coleção. Calcha de shopping. Como que fala? Calcha de shopping. E a bolsa. Eu peguei a bolsa que mais deva match com a papete. Que é meio nude. Tá vendo? Aí eu peguei essa bolsinha. Inspire de Balenciaga da Riachuelo. Quero mostrar uma coisa para vocês. Eu sei que já ficou enorme. Mas eu quero mostrar um negócio. Eu vou colocar óculos. Tá sol. E ó. A primeira possibilidade. Eu vou falar. Vou falar exatamente como é que foi o rolê. A minha primeira possibilidade. Eu peguei. Foi o branquinho. Mas olha como o branco se destaca. Porque ele é um branco puro mesmo. E eu não estou de nada branco puro. Vocês percebem como o branco... Eu costumo falar isso também. Opa. Deixa eu ver. Eu não estou enxergando nada de luz aqui. O branco. Ele é uma cor muito intensa. Muito vibrante. A minha camisa é até off. Vocês conseguem perceber a diferença. A bolsa. A papete. Aí eu achei que ele... Tava saindo um pouco do contexto. Eu falei. Não vai rolar branco. Eu não tenho nenhum óculos off. Eu só tenho óculos branco. Branco puro. Ou nude. Eu falei. Então. Eu acho que vai ser o nude. E olha como ele casa muito mais interessante. Como ele não se destaca do look. Ele compõe o look. Ele faz parte do look. Vocês percebem? São detalhes. Mas que entender isso faz toda a diferença. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse look. Mais um dia. Mais um look. Último look desta semana. E... Essa semana vem para causar. Que assim. Ou esse look vocês vão amar. Ou vocês vão odiar. Porque tem duas coisas fortemente odiáveis aqui. Vamos lá. Taran. Sapatilha e bermuda. E um coletão ainda por cima. Para ficar tudo oversized. Desses dias que eu gosto. Eu amei este look. Amei. Amei. Amei minha cara tordinha. Estou apaixonada. Não ficou muito legal? Ai, gente. Eu amei. Vocês não gostaram? Eu acho que talvez a gente tenha gosto diferente. Mas... Estou apaixonada. Só que isso aqui é muito eu. Muito meu eu atual. Né, Tome? Ainda mais tem algumas tendências, né? Como eu tenho bastante estilo moderno. Usar tendências. No caso, não é uma obrigação. Mas no meu estilo faz super parte, né? Então, vamos lá. Estou com a sapatilha famigerada. Da C&A. Pretita. Gostei. Coloquei bermuda e colete da Shein. Bermuda da Shein. Que eu já tinha usado a verde. Eu tenho a besta e a preta dela. Eu não tinha usado nem da preta. Então, estou com ela. Colete Shein. Mas ele não é colete separado. Ele é um colete que veio com uma calça. Apareceu no Heels aí para vocês também. Aí, agora estou usando ele. Coloquei só o top desses quadradinhos, sabe? Eu quero um desses assim pretos também. Esse aqui eu uso bastante. Justamente quando eu vou colocar colete assim e ele abre, né? Tipo, mostra por dentro. Aí, coloquei esse colar. Vocês perceberam que depois que eu arrumei os colares, os que não estão todos arrumados, eu estou usando mais? Gente, a organização faz toda a diferença. Por isso que você tem que ir trocando, 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 até você ver um que funcionou. Agora eu entendi. Por que para mim super funcionou o colar lá? Porque se eu esquecia, quando eu tinha o móvel aqui, era mais um lugar que eu tinha que lembrar de abrir. Lá, o que aconteceu? Eu fui pegar a bolsa. Minhas bolsas ficam lá. Eu sempre pego a bolsa. E aí, o colar está lá. Aí, eu já aproveito que eu já estou lá. Você entendeu? Então, a chance de vocês me verem mais com o colar é maior. Porque eu vou obrigatoriamente abrir ali, entendeu? Aqui, é outro móvel que obrigatoriamente eu abro. Por quê? Porque eu não posso sair sem brinco. Então, eu já aproveito. Brinco, né? Anel, pulseira. E era só o colar que ficava separado. E agora eu estou com um pouco mais de hábito de usar pulseira. Tem época por causa do verão, né? Porque no inverno é ruim. Eu acho meio ruim de usar pulseira. Faltou o óculos. Pera aí. Tcharam! Com o óculos aí fica ainda mais legal, né? Tudo fica sempre mais legal com o óculos. Se tá só, eu posso levar. Aí, já estou com esse colar. O óculos aí é da Renner. Não dei os créditos, né? O meu óculos é Ray-Ban Wayfair. Mega Wayfair. E minha bolsinha nova. Uma das minhas favoritas das comprinhas lá dos estates. Da Guess. Ah, eu achei uma graça ela, gente. Uma gracita. Tô apaixonada. E é isso, gente. Este é o look de domingo. Ah, eu não sei se vocês viram, mas eu dei uma reorganizada. Esse bagunço não era pra estar aqui, né? Mas hoje eu só consegui guardar a roupa do marido. Na semana eu guardo isso daqui. O ideal é que fique limpo. Aí eu vou tirar os chapéus de lá e vou colocar pra cá. Então vai ficar aquela... Aquele lateral que eu tinha de chapéu vai ficar aqui do ladinho. Tirei o baú daqui. Acho que gostei. Assim. Digam nos comentários o que vocês acharam do novo cenário. Ainda dá tempo de mudar. Que eu não passei os chapéus pra lugar nenhum. Enfim. Ainda dá tempo de voltar de como estava antes. Mas eu acho que eu gostei. Mas assim. Eu não liguei ele ainda, inclusive. Porque agora tomada não dá. Fio. Mas a gente vai providenciar já uma extensão. E aí eu vou até ver se eu já consigo providenciar. Que fique de qualquer jeito na gambiarra. Sem ajeitar. Pra poder pelo menos ligar ele. Que aí a iluminação fica boa. Mas como tá de dia, eu acho que também não tá afetando muito a iluminação. Digam aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam dessa mudança. Eu achei positivo. Eu acho que ficou legal. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu deste vídeo. E da mudança aqui no quarto. Mudar é sempre bom, né? Eu com uma bela sanguínea. Amo mudanças. Me adapto muito bem a elas. E eu amo mudanças. Acho que a gente é movido. Sanguíneos são movidos da novidade, né? Então faz muito sentido. Deixa aqui embaixo nos comentários tudo isso que eu falei. Me ajuda nisso. Vocês fazem parte disso daqui. Lembrem-se que eu tô, né, produzindo conteúdo pra vocês. Então é interessante que fique tão bom pra mim quanto pra vocês. Se a gente conseguir juntar os dois ainda melhor, não é mesmo? E deixa seu like também se vocês gostaram. Até o próximo vídeo. Tchau!